Vale do Aço anda violento, hein? Vale do Aço anda violento. A gente mostrou aqui aquele obsídio do empresário, dono da farmácia, que foi morto dentro do estabelecimento comercial. Inclusive, vamos falar desse assunto aqui no Balanço Geral. Ontem à tarde, então, no meio da rua, em Santana do Paraíso, abriram fogo contra esse rapaz aí de 18 anos, no bairro industrial, em Santana do Paraíso, no meio da rua. Por volta de 3, 3h30 da tarde, os bandidos, os criminosos, não se intimidaram pelo horário, 3h30 da tarde, nem pelo movimento na rua, chegaram e atiraram. Abriram fogo no meio da rua. Perigo de acertar quem não tem nada a ver com o assunto, né? Perigo de acertar quem não tem nada a ver com a bronca desses caras aí, no meio da rua, em Santana do Paraíso. E não terminou não, viu? Na mesma região, na mesma região, no Vale do Aço, outra pessoa, outra pessoa perdeu a vida. Ontem à noite, ontem à noite, no Vale do Aço, em Timóteo agora. Timóteo, um homem de 25 anos, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Novo Tempo. Dois adolescentes, dois adolescentes, são procurados pela participação no crime. Gisele Ferreira está de volta. Saulo, este foi o segundo homicídio registrado aqui na região. Homicídio ontem à noite, em Timóteo. A vítima é o André Felipe da Silva Mendonça, de 25 anos. Ele estava na porta da casa dele, quando se aproximaram duas pessoas a pé e efetuaram disparos de armas de fogo. Ele chegou a ser socorrido pelos familiares ao hospital, mas morreu momentos depois deste acontecimento. Na casa da vítima, policiais militares apreenderam 15 pedras de craque, 7 cartuchos de diminuição, calibre 38. Agora, sobre a possível motivação deste crime, até o momento, a polícia trabalha com uma hipótese. Isso porque, no dia 4 de agosto, o Felipe, o André Felipe, ele é o principal suspeito de uma tentativa de homicídio. A motivação desta tentativa de homicídio teria sido porque um vizinho atropelou uma galinha do André. Ele não teria gostado e ido até este vizinho e efetou disparos de armas de fogo contra ele. Mas, enfim, esta motivação e outras serão investigadas pela polícia e os autores deste crime também não foram encontrados. Saulo? Que coisas, Gisele Ferreira? Por causa de uma galinha atropelada? Então, supostamente, quer dizer que esse homem aí, esse homem aí pode ter sido assassinado por dois adolescentes que cometeram um ato infracional. Adolescente envolvido em ato infracional? Adolescente? Na minha época de adolescência, o que a gente fazia quando era adolescente com o Lamonier? A gente brincava na rua, né? Jogava a bola na rua. Como eu entrei com o Gabigol, jogava a bola na rua. Ali na região de São Tarcísio, ali. A gente tinha alguns brinquedinhos, né? Brincava de pique-pega, pique-esconde. Hoje, os adolescentes, os brinquedinhos dele é um 3-8 na mão. Brinquedinho do adolescente é uma pistola 9mm. Brinquedinho do adolescente é uma barra de maconha. É um pó. É uma pedrinha de crack. Adolescente? Adolescente suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. Provavelmente, provavelmente, pelo que eu entendo, pela experiência aí de tantas notícias policiais que a gente dá, esses adolescentes provavelmente, provavelmente, estariam obedecendo alguém. Alguém com raiva desse homem aí? Alguém com raiva desse homem aí? Possivelmente, falou, vai lá e acaba com fulano pra mim. Pra quê? Porque o adolescente, a pena, o registro, a sentença é diferente de uma pessoa adulta. Então, normalmente, os adolescentes são colocados para cometer os delitos. Pra quê? Pra assumir a bronca? Pra que o adulto fique, digamos assim, livre. Infelizmente, outro crime no Vale do Aço. Vale do Aço anda violento, viu? Vale do Aço anda violento. Crime em Patinga, do empresário lá. Crime em Santana do Paraíso. Crime agora em Timóteo. . .